E agora, o momento da busca ao Espírito Santo, direto do cenáculo do Templo de Salomão. Segundo nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, aqui, desde o cenáculo do Espírito Santo, nós unimos a fé com milhares de pessoas que fazem deste momento, o momento mais importante deste dia. Ainda não finalizamos este dia e este obreiro busca uma renovação, este colaborador, este evangelista, este membro cristão que está determinado neste jejum de Daniel ser batizado com o Espírito Santo. Nós que já o somos, queremos uma renovação, um avivamento. Nós queremos, meu Pai, te glorificar por meio do nosso caráter, te exaltar, por meio da nossa vida, te honrar, por meio da nossa fé, nós queremos te agradar, porque nós sabemos que sem fé é impossível agradar a ti. Por isso, nós estamos exercitando a nossa fé, fazendo uso deste azeite, da unção, da coroa do Senhor, todos os dias pela manhã, em jejum, ungindo o alto da nossa cabeça, para que o Senhor venha, meu Deus, possuir a nossa mente, para que a gente possa, então, ter a sabedoria de obedecer, o entendimento de obedecer, a humildade para se sujeitar à tua palavra, à tua vontade, à tua direção, que muitas das vezes contraria a nossa, porque a nossa não é santa, a nossa vontade não é perfeita, a nossa vontade, meu Pai, carrega humanidade, imperfeição, carrega o pecado em si, porque somos humanos, mas a tua vontade é santa, é perfeita, é soberana. Por isso, Espírito Santo, agora mesmo, assim como o Senhor enviou o manar para alimentar o teu povo no deserto, envia agora o teu Espírito, porque este manar hoje, diário, que nós precisamos, é a tua presença, é o Espírito Santo que nos alimenta, que nos guia, o Senhor Espírito Santo é o único capaz de nos ajudar a tomar decisões certas, a manter o foco no altar, apesar dos problemas, das tribulações, apesar das perseguições, dos maus exemplos que surgem no nosso meio, de pessoas que se corrompem, de pessoas, meu Deus, que nunca foram trigo, mas tinham uma aparência, tinham uma aparência de trigo, mas quando foram pressionados, quando foram esmagados, meu Pai, não havia frutos, só havia palha, e murmuraram, blasfemaram, renegaram, desertaram em meio aos problemas, tribulações, e hoje estão por aí perdidos, mas aqueles que são trigo, no momento do batismo com fogo, quando somos pressionados, quando somos humilhados, injustiçados, criticados, rejeitados, julgados e até condenados pelo mundo, mas não por ti, porque se estamos em obediência à tua palavra, o Senhor é quem nos justifica, aí é que aparecem os frutos, aí que os frutos do Espírito Santo ficam em evidência, os frutos e os dons, então agora, meu Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba agora o nosso carinho, porque nós queremos te agradar, nós queremos te honrar, nós queremos fazer a tua vontade e não a nossa, dá-nos força, ó Espírito Santo, para contrariar a nossa forma de ser, de pensar, de agir, de viver, dá-nos a força, a disposição, para a gente se sujeitar à tua direção, à tua vontade, pois sabemos que o Senhor, meu Pai, quer nos usar, sabemos, Senhor Espírito Santo, que o Senhor quer nos inspirar, nos renovar, mesmo os teus servos que estão passando por problemas difíceis, seja na saúde, seja no casamento, na vida econômica, na família, seja o problema que for, que o teu servo, desde o bispo até este evangelista, que se prontifique em te servir, meu Pai, que neste batismo com fogo, ele saia mais que aprovado, ele saia mais que puro, ele saia, meu Deus, ungido, consagrado a ti, e apto para te servir mais e melhor, desde o cenáculo do Espírito Santo, eu estendo os meus braços em direção aos teus servos, e peço que o Senhor derrame agora do teu Espírito, sobre os que estão trabalhando, os que estão agora mesmo em casa, ou os que estão viajando, os que estão acompanhando esta ministração, desde o seu carro, do seu automóvel, seja cheio, seja visitado agora pelo Espírito Santo, coma deste manar, meu amigo, coma deste manar, minha amiga, comamos agora do manar que vem do céu, o pão vivo que vem do céu, Jesus, e que nos nossos dias, é o Espírito Santo que nos revela, o Senhor Jesus, aleluia, glorioso, ó meu Pai, magnífico, santo, é o teu nome, como é bom estar aqui, como é bom te buscar, apesar de tantas situações adversas, apesar do cansaço físico, ou das muitas responsabilidades, ou atribuições que a gente tenha, é muito bom estar aqui com todos eles, então agora recebo louvor, adoração, se você não tem palavras, que consiga expressar o seu carinho, o seu amor, o seu temor, a sua devoção, a sua dependência, então diga para ele, meu Pai, aceite a minha vida, como sacrifício vivo, diga aleluia, diga, eu quero te amar, eu quero te honrar, diga para ele, eu quero te servir, mais e melhor, a cada dia, e não menos, e não pior, eu quero cada dia, servir mais, e melhor, e não menos, ou pior, aleluia, é isso mesmo, meu Deus, inspira a cada um de nós, teus servos, neste momento de louvor, de adoração, e de busca, eu ministro o derramamento do Espírito Santo, sobre todos que têm se ungido, e que neste jejum de Daniel, têm te buscado, hoje é o quinto dia deste jejum, que meu Pai, até sábado, na segunda vigília, da coroa, quem não foi batizado, seja batizado, e quem já foi, seja renovado, glorioso, gaste a nossa vida, na tua obra, meu Pai, pois eu não me vejo fora dela, usa-me, Senhor, como instrumento, nas tuas mãos, pois quero viver para ti, renove os seus votos, obreiro, pastor, levita, você, bispo, seja você colaborador, um evangelista, um membro, não importa a nossa posição eclesiástica, o que importa, é que você tenha a unção, do Espírito Santo, e que venha agora, sobre você que crê, aleluia, muito obrigado, meu Pai, muito obrigado, amém, e graças a Deus. Ele recebeu a nossa adoração, Ele recebeu o nosso louvor, mesmo porque Ele se alimenta do nosso louvor, Ele se alimenta da nossa adoração, quando Ele é sincero, em Espírito, sabe, e não de forma religiosa, sistemática. Você que está aí agora, desfrutando de uma paz, indizível, de uma alegria, nunca antes sentida, de um amor, de uma paixão, de um desejo, de ganhar almas, de dizer para todo mundo, que Jesus ressuscitou, são sinais para você, que você recebeu o Espírito Santo. Agora, para a gente, para a gente ver que você recebeu, não que você tenha que mostrar para ninguém, não, você não tem que provar nada para ninguém, mas, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, é inevitável que os outros não vejam os frutos do Espírito Santo, como a alegria, a paz, o amor, o domínio próprio, a perseverança, a intrepidez, a definição, a coragem e a revolta contra tudo aquilo que possa tentar, ou que tente nos separar de Deus. Assim como Deus enviava o maná, Ele enviava o maná todos os dias, durante 40 anos no deserto, para alimentar o seu povo. Ele tem enviado a sua palavra, que desperta a fé, para que a gente possa comer do pão da vida e ter experiências com o Espírito Santo. Por isso, leia a palavra de Deus, medite em cada palavra que está aqui registrada neste livro, o Ministério do Espírito Santo, do Bispo Macedo, é o mais novo lançamento. E eu queria falar sobre o fato da gente ser um vaso de barro e o Espírito Santo ser um tesouro. Diz assim, na página 157 do livro O Ministério do Espírito Santo, na passagem bíblica, segundo Coríntios 4, 7, Temos, porém, este tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, Deus nos batiza com o Espírito Santo e Ele nos usa para que Ele seja glorificado. Não é para que a gente seja honrado, ou glorificado, ou exaltado, mas toda a honra e toda a glória é dEle. Por isso, nós somos o vaso de barro. Mas o tesouro e a excelência do poder é de Deus, que é o Espírito Santo. Nós somos imperfeitos, somos frágeis, mas o Espírito Santo é perfeito e Ele é eterno. Ele é o Todo-Poderoso. Mas você deve reconhecer que Ele em nós é para que Deus seja glorificado. Toda a honra, todo o poder, como diz aqui, o poder seja de Deus e não de nós. Então, que através do nosso ministério, pessoas sendo libertas, curadas e salvas, que a gente reconheça que foi a ação do Espírito Santo por meio da obediência à sua palavra e não por meio da nossa capacidade ou intelectualidade ou formação ou disposição apenas. Claro, Ele tem que usar quem tem disposição. Ele usa quem tem disposição, mas o poder sempre será dEle. Bem, chegamos aos segundos finais da nossa participação diretamente aqui do Cenáculo do Espírito Santo no Templo de Salomão. Não esqueça de preparar o seu frasquinho com azeite para este sábado, na segunda vigília da coroa e não deixe de ungir o alto da sua cabeça todos os dias, de preferência, em jejum. Nos veremos na iurge ou nas nuvens. Amém.